Música Eu como brasileiro gostaria de agradecer muito as pessoas que são voluntárias, que estão demonstrando para esses estrangeiros o quanto o povo brasileiro é hospitaleiro e amável. Obrigado, voluntários, pelo seu trabalho. Foi muito útil. Muito obrigada a todos os voluntários. Eles foram muito ajudados por nos ajudar a encontrar toda a informação que precisamos. Muito obrigada pelo seu apoio. Eu queria agradecer aos voluntários por estar ajudando a gente aqui no apoio aqui no TACS. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Quero dar as gracias a todos os voluntários aqui que estão presentes, muito carinhosos, muito lindos. E sempre espero que seja assim. Muchas gracias. Quero agradecer aos voluntários que trabalharam nessa Copa do Mundo. Eles nos ajudaram desde as pequenas coisas aos grandes problemas. E sem eles o trabalho seria muito mais difícil. Obrigada. Obrigado, Laurentiis. Você está bem-vindo. Obrigado, voluntários. 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 O que é isso?